Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Quero continuar falando com vocês sobre o próximo herói do Overwatch, que deve chegar nas próximas semanas, ok? Mês que vem, né? Já vai dar quatro meses do último lançamento que foi a Brigitte. Então, a gente tem que receber um novo herói agora, se for seguir pelo ciclo que a Blizzard faz de lançamentos. Bom, ontem a Blizzard postou no seu Twitter oficial uma imagem, e essa imagem parece ser o primeiro teaser, a primeira imagem de revelação de um novo herói, onde eles colocam várias pistas, várias referências dentro do jogo, pra, claro, confundir a gente. E se a gente for pegar todas as revelações e teasers que eles fizeram até hoje, eles nunca dão tanto na cara quem vai ser o novo herói. Como, por exemplo, na época do Doomfist, onde eles postavam coisas do Doomfist, falavam do Doomfist, falavam da EFI, mostravam a manopla e lançaram a oriça. E esse teaser me lembra a mesma coisa, o que eles lançaram ontem. Eles mostram Rainha de Junkertown, eles mostram Raymond, mostram macacos, né? E, galera, será que a Blizzard colocaria tanto na cara, assim, um novo herói já no primeiro teaser? Eu acredito que não. Então, esse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês evidências que Raymond pode não ser o novo herói, e sim, Antônio. E eu vou explicar pra você. Bom, pra quem não sabe quem é Antônio, é aquele cara, aquele personagem que eles colocaram, que a Blizzard colocou no evento da retaliação, como sendo o vilão da história, onde, na história, conta que a Blackwatch acabou matando ele, e até mostra uma cutscene sobre isso. Mas por que eu tô falando de Antônio? O que que isso tem a ver com o teaser que postaram ontem na Overwatch, no Twitter, né, do Overwatch? Bom, galera, lembra que a gente tava especulando que esse mapa seria um lugar no Brasil, alguma coisa assim? Não, galera, não é um novo mapa. Esse lugar do teaser existe dentro do Overwatch, e eu vou colocar lado a lado pra vocês uma imagem que eu peguei no Reddit, onde mostra qual é o local da imagem do teaser. Então, essa imagem foi tirada exatamente do novo mapa de Rialto, e você pode ver lado a lado as duas imagens, onde a gente tem exatamente a mesma coluna, e a gente também tem a mesma escada. Você até percebe que no teaser, a parte um pouco mais acima da metade ali, os tijolos têm uma cor diferente, e embaixo têm uma cor um pouco mais forte, exatamente como na foto de Rialto verdadeira. A escada é a mesma, e você pode ver que eles cortaram exatamente pra não aparecer as janelas de cima, e também cortaram pra não aparecer a porta do lado, nem as plantas que tem ali, árvores. Na verdade, a gente consegue ver as árvores na parede, a sombra da árvore a gente vê na parede. Então, a gente tem muito mais certeza agora que este teaser foi tirado uma foto, porque se passa em Rialto, na Itália. E se toda aquela história que mataram o Antônio for totalmente mentira, por que que na hora da cutscene, quando ele caiu daquela janela, eles cortaram e não mostraram absolutamente mais nada do Antônio. Eles simplesmente só falaram, ah, ele morreu, vamos sair daqui. E aí a gente começa a jogar, e você sai lá com a equipe da Blackwatch pela nave. Então, o que aconteceu com o Antônio? Ele morreu mesmo? Você acha mesmo que ninguém teria ajudado o Antônio? Até na cutscene tem um guarda que fica na parte de baixo ali, e quando o Antônio cai, ele fica tipo olhando de boas para o Antônio, não ajuda, não esboça nenhum tipo de sentimento ali, fica parado. Então, eu fico pensando que ele pode estar vivo e ele pode ser o novo herói e não o Raymond, como eles estão tentando dar na cara. Então, a maioria das pessoas, até eu ontem quando eu vi o teaser, eu estava pensando, eu estava pulando nessa onda de que seria Raymond. Ou até mesmo depois que eu percebi, também tem um cartaz da Rainha de Junkertal. Então, tem referências de Austrália, de Junkertal, e também tem referências de Horizon. Só que eu estou achando que a Blizzard está tentando despistar. E se você pensar, nenhum desses dois heróis, Raymond e Rainha, tem a ver com o Rialto. Não tem nada a ver. O que esses personagens têm a ver com o novo mapa de Rialto? Por que eles colocariam um teaser ali? É esquisito? Então, na minha cabeça aqui, o Antônio é um bom candidato para ser o herói 28. Essa teoria é muito boa. Até porque eles já têm um formato, já têm um 3D do personagem, porque eles criaram a cutscene. Então, ele pode ser um tanque. Pode ser até o tanque da Talon, que a gente estava esperando há muito tempo. Lembra que antes de lançar a briguita, a gente falava, ó, provavelmente vai ser um tanque da Talon, porque a Talon não tem um tanque ainda. É o que está faltando para completar o time, né? E ano que vem, por exemplo, pode ter um evento da insurreição, quer dizer, Overwatch Arquivos, que mudaram o nome, né? Referente à história da Talon. A gente não sabe, a gente pode jogar com o herói da Talon. Então, eu acho que ele sim é um grande potencial a ser o herói número 28 do Overwatch. A mesma coisa que fizeram com a briguita, né? Eles lançaram o curto de animação da briguita e depois ela virou um herói. Vocês lembram disso? Que ela entrou no curto de animação Honor and Glory e depois ela apareceu como um herói. Eles reaproveitaram esse 3D. Além dessa teoria do Antônio, galera, tem outras teorias também. Se vocês quiserem que eu traga as outras também aqui para o canal, eu trago nos próximos dias, ok? Vou tentar fazer uma teoria por dia que a galera está criando, que está rolando aí pelos fóruns do Overwatch. Essa aqui é sobre Antônio e essa aqui, na minha opinião, eu trouxe primeiro, obviamente, porque eu acho que é a que mais bate com essa imagem do teaser em Rialto, ok? Galera, se for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, tá? Por favor, ajuda muito a compartilhar o vídeo e deixar o like também. E até mais. Fui! Tchau! Tchau!